Arquiteturas orientadas a microserviços, né? De onde veio isso, né? O que é isso aí no final das contas? Nós temos um pensamento, quando falamos de arquiteturas microcomponentizadas, né? De adaptabilidade, de disponibilidade. Então, aplicações modernas, né? A gente virou um sinônimo ali falar de aplicações modernas e falar de microcomponentes. Embora não seja uma realidade absoluta, né? Falar assim, ah, poxa, uma aplicação moderna tem que ser microcomponentizada, tem que ser orientada a microservices. Embora essa não seja uma verdade absoluta, o que acaba acontecendo a maioria das vezes é que é o padrão predominante, né? Então, é algo que, assim, a gente sempre ouve falar, né? Em relação a mudanças, né? A entregas rápidas, a resiliência a mudanças, né? A arquitetura microcomponentizada, em geral, em especial a microservices, remete diretamente a isso, né? E quando a gente está falando de uma arquitetura orientada a microservices, o que é no final das contas, né? Que é diferente a gente falar assim, ah, eu tenho microserviços na minha aplicação ou eu tenho orientação a microserviços. São duas coisas diferentes. Isso é importante ter em mente. O que é ter um microserviço e o que é a orientação a microserviços? Ter microserviços, e às vezes nem micros são, na verdade, né? É você ter o componente microserviço, beleza? Simplesmente ter ali microservices na sua aplicação, né? Rodando ali como um componente da sua aplicação como um todo. Isso não faz da sua aplicação ser orientada a microserviços. Mesma coisa do que antigamente, quando a gente falava do SOA, né? Que era bem comum, você falava, poxa, eu tenho webservices na minha aplicação. Era famoso, né? Lá atrás. Lá atrás, tem o quê? Sete, oito anos atrás, né? Se falava assim ainda, né? De webservices. Isso, muita gente confundia, falava, ah, eu tenho SOA. E não tinha SOA, tinha um webservice. Então é a mesma coisa, eu tenho orientação a microservices? Não, eu tenho microserviços, muitas vezes, dentro da minha aplicação. Quer dizer que eu tenho todos os benefícios que a gente vai explorar hoje? Não, quer dizer que eu tenho microserviços. Esse é o grande problema da coisa toda, tá? Então isso é uma coisa, ter microserviços, assim como ter APIs, assim como ter, enfim, qualquer outro tipo de microcomponente, não quer dizer que você está dentro daquele paradigma, tá? O que é um paradigma? É um conjunto maior. É um conjunto, um universo maior de práticas. Então quando eu estou falando de microservices, né? Orientação a microservices, aí eu estou falando de utilizar também os demais princípios. Como, por exemplo, né? O uso de estratégias de imigração, de monolito para microserviços, microserviços, a gente já viu alguns padrões, modelo de contexto transacional, né? Modelo de contexto aplicacional, de como que eu segmento minha aplicação. Então tem uma série de padrões que a gente precisa seguir para estar dentro do paradigma, tá? Dentro da abordagem de orientação a microserviços. É diferente, beleza? De ter o microserviço, um microserviço, né? E aí quando estamos falando aqui desse padrão, que é predominante hoje, né? A gente observa os microserviços com algumas possibilidades. Por exemplo, ele pode ser coreografado ou orquestrado. O que é isso? A gente vai ver um exemplozinho, vou mostrar em um diagrama, tá? O orquestrado é quando eu tenho um microserviço colocando chamadas ali na sequência. Ou eu tenho uma API, que também pode ser um microserviço, chamando na sequência, chama o microserviço 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Concluiu, encerra a transação. Deu problema, ele sai fazendo desfazimento, 1 a 1. E esse é o modelo orquestrado. O coreografado, ele coloca, por exemplo, em uma fila e espera que os microserviços que estão ouvindo aquela fila, né, executem ações e depois coloque ali um ponto final na transação, devolvendo, tá? Então a gente tem os dois modelos, coreografado e orquestrado, beleza? São duas possibilidades que a gente tem. Fora isso, um microserviço, ele pode ser online ou batch. Tipicamente, quando ele é batch, a gente costuma chamar de micro-batch, né? Muita gente nem coloca esse termo, coloca ali que é um microserviço e boa. Mas qual que é a diferença, né, de um microserviço para um micro-batch? O micro-batch, ele executa ações em lote e ele continua tendo a sua essência ali minimalista, né? Ele continua sendo um carinha que faz uma coisa, ele, sei lá, pega um dado, faz equivalente um ETL ali, pega uma informação e joga no arquivo. Ou pega de um arquivo, né, um arquivo gigante, ele sai lendo o arquivo inteiro e sai colocando isso para dentro, né? Muita gente chama isso de microserviço mesmo, mas quando ele tem uma ação em lote, na prática ele é um batch, né? Então, eu falei que um microserviço pode ser online ou batch, né? A gente também tem aqui a questão deles poderem ser aqui tanto uma API, uma web API, né? API é Application Program Interface, uma interface sistêmica. Web, né? Tipicamente aqui a gente usa um protocolo hash, logicamente, quando está falando de microservices, né? BFFs ou microservices. Qual que é a diferença dessas três coisas? Um microserviço, ele é um componente que fica necessariamente isolado, tá? Quer dizer, não necessariamente isolado, mas ele é um componente pequeno, beleza? Que tem ali, usa o Single Responsibility do Solid, basicamente. Ele é um componente de uma responsabilidade única, ok? E isso é um microserviço. Quando você fala, pô, tem um microserviço que faz um monte de coisa, já não é mais microserviço, tá? Ah, pode ser um microserviço que faz um CRUD, Insert, Update, Delete e até Select. Ele continua sendo minimalista se ele tem um objetivo, de fazer persistência de dados de uma tabela, de uma entidade. É minimalista. Ah, pô, eu vou fazer um microserviço que faz todo o lançamento de uma fatura. Ele sozinho fazer isso já não é mais micro. Tipicamente ele vai precisar orquestrar chamada de outros, tá bom? Se eu quero seguir a orientação a microservices ao pé da letra, é assim que funciona. Senão eu já tenho um mini monolito ali, como diz o Chris Richardson, né? Já tenho um carinha ali muito grande. Um monte de coisas que ele tá fazendo em um único lugar. Não tem mais as vantagens de reuso e etc. Tá? Então, o microserviço, ele é um carinha que é pequenininho, que usa o Single Responsibility. Esse microserviço pode ser uma web API? Pode. Tá? Se ele fizer o papel também de Application Program Interface, né? Usar ali, forma uma interface web, né? De acesso. Ele também tá fazendo esse papel. Ele é uma API e é um microserviço. Pode ser. As duas coisas. Uma web API é um microserviço? Não necessariamente. Talvez eu tenha uma web API que faz um monte de coisas. Aí sim, eu tenho várias coisas ali na minha API. E cada uma dessas coisas chama um universo ou um único microserviço. Diferente. Talvez ela chame um microserviço que orquestra as chamadas. Ou um que coreografa as chamadas, né? Coloca numa fila e coreografa. E tem vários métodos ali. Cada um faz, coloca uma operação diferente, tá? É uma API, né? Ela faz o papel de interface sistêmica. E esse é o papel da API. Então, não necessariamente é um microserviço. E o contrário também é verdade. Acho que ficou claro, né? E a mesma coisa pra BFF, tá? Eu posso ter um BFF que é um microserviço. Ou seja, ele é um BFF perfeitamente. Ele que tem uma única responsabilidade clara, né? Então, ele é um BFF e um microserviço. Ou ele pode ser um BFF, por exemplo, que tem várias coisas. Afinal de contas, um BFF, ele é perfeito pra um front-end, né? Então, talvez o que eu tenho aqui seja um BFF que não é um microserviço. Ele é um BFF, né? Ele é um back-end. Que chama vários microserviços. Ou coreografa. Ou orquestra. Enfim. Não necessariamente tem essa característica. Beleza? Então, é importante a gente ter esse casamento conceitual, principalmente. Até pra não sermos pegos aí. Ah, pô, aparece um projeto lá no dia a dia. E aí? Isso aqui é um BFF? Isso aqui é uma API? Isso aqui é efetivamente um microserviço? É micro? Tem gente que fala que isso daí é nanosservices, né? Na prática, você tem uma única responsabilidade é um microserviço. Tem esse conceitinho, né? Eu acho que eu nem vi mais. Há muito tempo atrás que eu não vejo falar de nanosservices. Que era o conceito de microserviços, tá? É o mesmo conceito. É você ter um serviço com uma única responsabilidade. Pode chegar até o nível de ter um único método ali. Pode. Bom, o que mais? Eles podem ser síncronos ou assíncronos. Ou seja, ter uma requisição que bate no meu microserviço, ele espera processar e devolve. Ou ser um carinha que eu entrego e depois, uma hora, eu volto aqui pra ver, né? Usando o async await, por exemplo, de um node ou de um .NET, enfim. Tá? Bom. Acho que isso aqui é meio que comum pra maioria das pessoas. Talvez esse conceito do que é microservices, API, BFF, não seja tão claro assim pra todo mundo, né? Eu acho que nesse aspecto, principalmente, é importante a gente se alientar. Aqui nós temos os contras de uma arquitetura assim, tá? Uma arquitetura como essa tem muitos contras. E é importante estar atentos a eles, né? Esses contras aqui, eles podem atrapalhar muito no seu projeto, né? E por isso, de novo, tá? A gente sempre bate nesse ponto. Façam o assessment antes de fazer qualquer tipo de escolha. Até mesmo se eu vou trabalhar com microserviços ou não. Esse é o tipo de decisão que você condena a aplicação. Imagina que eu chego lá e falo, ó, vou trabalhar com microservices. Tá, beleza. Eu comecei a fazer a minha aplicação orientada a microservices. Aplicando padrões, microcomponentizando tudo. É reversível essa parada? Não é. Então, se eu escolher errado aqui, eu tenho que jogar fora a minha aplicação. Eu tenho que refazer. Se eu falar, não, não, eu quero trabalhar com uma arquitetura distribuída. Putz, eu tenho que jogar fora o que eu fiz. Recomeçar, refazer o projeto. Talvez eu tenha que refazer o modelo de banco de dados. Até banco de dados eu posso ter que jogar fora. Talvez eu tenha que jogar fora. Então, é uma decisão que não é assim, ah, facinho. Se eu errar, eu troco. Algumas coisas, né? Principalmente falando de metodologias ágeis, isso se encaixa, tá? Faz sentido. Algumas decisões dá pra gente deixar pro final. Essa não dá, tá? Se eu vou trabalhar, por exemplo, algumas que não tem como eu deixar pra depois. Se eu vou trabalhar com serverless ou não, não tem como, né? Ou eu vou trabalhar com serverless ali dentro de uma cloud, talvez eu vou, provavelmente, né? Vou fazer lokin com aquela cloud ou não. Então, é uma decisão que não tem como você tomar depois. Tem que tomar no começo. Se eu vou trabalhar com microserviços ou não. Banco de dados, vai ser transacional ou não. Isso até que eu consigo empurrar um pouquinho pra lá, mais pro final, né? Ter ali um trabalho de implementação de BFFs e, enfim, com abstrações e, mais no final, escolha. É possível. Ainda assim, é um pouquinho estranho, tá? Mas é possível. Já escolher aqui se eu vou trabalhar com microserviços ou não, não é uma parada que você consegue decidir depois. Tem que decidir no começo, tá? E, de novo, aí a importância de você ter suas premissas levantadas, identificadas. Sem isso, você vai errar, fatalmente, tá? Bom, então vamos lá. Disclaimer feito. Quais são os contras que nós temos aqui? Principalmente, eu diria que o maior de todos aqui, nós temos aqui questões relacionadas à complexidade, né? Quando a gente tá falando aqui de complexidade, temos manutenabilidade, tá? A manutenabilidade, ela é elevada quando trabalhamos nesse modelo. Pô, Pizani, mas não fica mais fácil de manter? Não, fica mais difícil. Porque eu tenho mais componentes, né? Imagina que eu tenho um monte de micro componentes. Pra fazer trabalhar em conjunto, poxa, tem que rodar todos eles. Então, eu tenho mais complexidade. A manutenabilidade fica mais complexa. Eu tenho, todos os componentes têm dependência uns dos outros, né? Então, não dá pra você falar que é mais fácil você manter, por exemplo, ou aplicar um padrão de projeto em algo que está tão segmentado em caixinhas pequenas como se fosse tudo mais próximo, tá? Quando tudo está mais próximo, é mais fácil de você aplicar esses padrões. É mais fácil unitariamente de você manter, tá? E até evoluir. Mas, quando a gente tem aqui, o microservices também tem outras vantagens. Algumas questões de manutenabilidade, até a gente consegue resolver com boas práticas, com frameworks, tá? Então, tem algumas coisas que é possível fazer pra melhorar isso aqui. De qualquer maneira, eu tenho um impacto. Beleza? O que mais? Segurança. É mais complexo. Pô, por que é mais complexo segurança? Porque, imagina, eu tenho várias formas de entrar em uma aplicação microcomponentizada. Não é mais só um ponto de entrada que, sei lá, meu front-end e eu tenho um back-end único que eu tenho que proteger. Não, eu tenho vários microserviços. Se eu colocar alguma coisa errada aqui, uma biblioteca errada, alguma coisa com vulnerabilidade, eu abro minha aplicação e um único microserviço abre, putz, pra tudo. Às vezes, até pra chegar no banco de dados. Eu já vi isso acontecer em um microserviço. Em tudo, eu olhei com uma lupa e um que fugiu, ficou aberto, né? Então, é mais difícil. Eu tenho mais desafios, tá? No tocando a segurança. Observabilidade. Outra coisa que é complicada. Por quê? Quando eu tenho uma aplicação única, eu tenho um único sistema de log, um toolkit ali implementado. É uma única tecnologia, né? Quando eu falo de microserviços, provavelmente eu vou ter várias. E talvez, essa é até a beleza, né? Da orientação a microserviços. Eu poderia, por exemplo, fazer um microserviço em .NET, pra uma coisa que é, sei lá, transacional, e outra que eu preciso de um modelo não relacional ali, ou orientado a cache, por exemplo, ou uso o Node. Tá tudo bem. Eu tenho dois microserviços, tecnologias mais aderentes pra cada tipo de problema, né? Mas aí eu tenho o desafio da observabilidade. É mais difícil. Eu vou precisar olhar pra um componente, por exemplo, de APM, que tenha suporte a todas as tecnologias que eu apliquei. Eu falei de duas aqui que, com certeza, a maioria dos APMs suportam. Mas talvez eu tenha uma tecnologia mais atípica, né? Usando aqui, sei lá, um Rush, uma outra tecnologia qualquer, né? Um Hyperion lá atrás, né? Eu nem sei se tem ainda, faz bastante tempo que eu não vejo essa tecnologia. Mas se tiver, e aí? A gente acaba tendo um desafio de observabilidade que talvez seja complicado. Testar também é um problema. Concorda comigo? Porque eu tenho que testar cada pedacinho. E não só testar cada pedacinho. Mas eu também tenho que testar como que esses pedacinhos se falam. Então, é um baita de um problema também. Não dá pra eu pensar que eu consigo... Beleza, eu testo unitariamente o microserviço. Verdade, bacana. Mas e a integração dele? E ele funcionando no sistema como um todo? Aumentou a minha complexidade. Percebe como a gente tem pontos aqui de complexidade que aumentam? E a gente tem também questões de troubleshooting. Deu um erro na aplicação. Pô, eu tenho que ter log, muito log. Adianta ter só log? Não. O log tem que estar organizado de uma forma... Ou seja, tem que ter um ID, alguma coisa assim, pra eu conseguir rastrear a sequência das coisas que aconteceram. Se eu não tiver isso bonitinho, talvez o erro aqui da sequência faça com que eu não consiga reproduzir o problema. Quando acontecer. Então, eu tenho mais dificuldade. Eu tenho que ter mais log. Talvez eu tenha que subir. Imagina eu como dev. Pô, tem um problema que envolve 10 microserviços. Tá, eu tenho que subir os 10 e tentar simular ali tudo o que aconteceu com aquela sequência de log. Então, não é tão simples assim de corrigir em um único microserviço. Principalmente quando você aplica o negócio direitinho, tá? Se você não aplicar direitinho também, que é algo que a maioria faz, a gente acaba não tendo os ganhos, beleza? Não tem os ganhos. Eu provo isso. Não tem. Outra coisa. Padronização. Como eu falei, talvez eu tenha um microserviço usando uma tecnologia, um padrão de arquitetura, e outro microserviço usando outro padrão interno de arquitetura. segmentação de camadas. Talvez um tenha uma única camadinha core, o outro tem, sei lá, cinco camadas, quatro camadas. Então, não ficou padronizado, talvez eu tenha algum problema aqui relacionado, até mesmo a fiscalizar isso, né? Para ter um padrão evolutivo da aplicação como um todo, não é? Ter um padrão facilita no onboarding, etc. Se eu não tenho padrão, de novo, aumenta a minha complexidade, tá? E também pode fugir ali da aplicação de alguma prática que foi esperada. Afinal de contas, o padrão, você aplica ele não só para a organização do código. Você aplica o padrão para ter os ganhos que o padrão traz. Um padrão resolve um problema. Você traz um padrão para o projeto para resolver um problema de projeto. Ou um padrão de arquitetura, porque você vislumbrou que aquela arquitetura precisa daquele padrão, né? Então, se você colocar cada serviço um padrão de arquitetura diferente, vai ficar estranho, tá? E realmente tem problema aí de complexidade. Outra coisa que acontece com microserviços, custo, são mais altos, concorda? Aumenta e aumenta bastante. Por quê? Primeiro, vamos lá, requer que a gente tenha aqui equipes maiores, né? A primeira coisa aqui é que a gente precisa de equipes maiores, né? Se eu não tiver equipes grandes, eu não tenho os grandes benefícios em relação à implementação. Posso fazer com um time pequeno? Posso. Dá para resolver esses problemas? Com framework, por exemplo? Dá, né? Mas o ideal aqui, principalmente para eu não ter um impacto no time to market, é que eu tenha times grandes, tá? Se eu tiver um time pequeno e for trabalhar com orientação a microservices, direito, né? Para ter os ganhos que a gente teria, o que vai acontecer? Eu vou ter um impacto aqui muito grande. Vai demorar muito mais tempo para implementar. Beleza? Não vai ser rápido. Vai ser mais tempo. Tá? Então, requer equipes maiores para fazer o negócio direito. Outra coisa, senioridade maior. Por que a senioridade maior? Pensa no seguinte, eu não consigo, para alguns problemas, trabalhar com... eu consigo, mas eu vou sofrer muito, né? Trabalhar com uma equipe que tem uma senioridade menor, ela vai sofrer muito. Ah, eu não passo por experiências ainda de um projeto mais complexo, maior. E aí, pô, quando tem uma sequência de coisas acontecendo, um problema de contexto no banco, de transação, por exemplo, de contexto transacional, ou alguma coisa nesse sentido, o desenvolvedor vai sofrer bastante se ele for de baixa senioridade. Então, tem que contratar pessoas com maior senioridade. misto, né? A gente vai ter pessoas de menor senioridade sempre. Precisa ter mesmo, né? Até para a gente aumentar o mercado, né? Capacitar mais pessoas, etc. Mas tem que ter alguns plenos e alguns sêniors aqui. Então, tem que subir a régua, tá? Para trabalhar nesse paradigma aqui. Outra coisa, imagina o seguinte, né? A gente precisa aqui de muito mais infraestrutura. Por que é que precisa de mais infra? Eu preciso ter mais máquinas, né? Rodando para escalar, tanto horizontal quanto vertical. Tipicamente, eu preciso colocar, trabalhar com containers, né? Micro virtualizações. Então, eu preciso trabalhar com esses caras e, cara, tem ali a mini distro dentro daquela micro virtualização. A micro virtualização consome um pouquinho de memória, né? Consome um pouquinho de processamento. Não tem jeito. É um processinho que está ali, a mais, né? Então, vai aumentando. Cada microserviço, um container, é muito mais recurso de infra no final das contas. De novo, fazendo a parada direito. Se eu colocar um único microserviço lá, esse aqui é o meu back-end. É o único microserviço. Tem dois, talvez. Ou um, né? Já vi a aplicação falar, tem aqui um microserviço que é o back-end da aplicação. Era um microserviço, que é o back-end todo. Fala, pô, né? Aí não é microserviço. Bom, outra coisa. O que a gente precisa aqui? Componentes arquitetorais. Precisa de muito mais. Concorda comigo? Por quê? Log, beleza. Toda aplicação, independente de ser distribuída, monolítica, microcomponentizada, precisa. Tá, beleza. O API Gateway. Toda aplicação precisa? Não. Mas uma aplicação que é orientada a microserviços e que tem integrações, precisa, né? Fila, precisa. Em geral, se você tiver qualquer coreografia ali no meio, vai precisar. Cache precisa? Depende também, né? A orientação a microservices aumenta a latência. Aumenta a latência, diminui, reduz ali o tempo, aliás, aumenta o tempo de resposta, né? Porque eu tenho mais camadas para passar. Então, eu vou passar por várias camadas, vou ter uma latência maior. Beleza? Tipicamente, eu vou precisar em um ou outro processo de cache para tornar esse tempo menor. Vou direto no cache e volto, né? Para não ter que passar por todas as camadas até o banco de dados e voltar. Beleza? Então, cache talvez eu precise. Entre outros componentes, a PM, precisava para uma aplicação monolítica? Era bom, né? Mas não era algo vital. Hoje em dia, numa aplicação grande, microcomponentizada, direitinha, precisa ter, não tem como, né? Então, vai tendo mais componentes, aumenta o nosso custo de novo. Com infra, aumenta o custo com segurança, que vai precisar também de um bom componente, tá? Então, tem uma série de coisas aqui que fatalmente vão ser incrementadas, né? Sobre os prós agora. Tem prós, né? Não são só contras. Então, os maiores prós que nós temos aqui são relacionados e esses daqui eu falo para vocês, olha, avalie isso, principalmente, né? Disponibilidade, né? A gente vai ver os requisitos. Se eu tenho necessidade, né? De alta disponibilidade, é o principal requisito que faz a gente escolher orientação a microserviços. Eu preciso de disponibilidade, né? Meu negócio depende disso e eu tenho um volume grande de usuários. Pô, isso daí, normalmente, já é o norte. Fala, ó, microserviços, tá? Ah, eu tenho 30 usuários, 40, nunca vai passar disso, é para um time interno. Cara, por que você vai fazer uma aplicação orientada a microserviços? Não faz sentido, tá? Então, essa de cara, assim, já é um direcionamento, tá? Que vai ajudar você logo de cara, tá? Então, assim, quais são as grandes vantagens que nós temos aqui, os grandes prós, né? Que nós temos nesse paradigma aqui. Primeiro, eu consigo suportar aqui um volume muito grande de usuários simultâneos. É a primeira coisa, como eu falei, tá? É, primeira grande vantagem, indiscutivelmente, o monolito, ele vai suportar até um determinado volume e depois disso escalar, eu preciso de mais máquinas, né? E muitas vezes de muito mais máquinas, que é para processar a aplicação inteira, um core inteiro, então é mais pesado, né? No microserviço, na orientação a microserviços, pô, eu tenho três funcionalidades aqui que são muito requisitadas, eu aumento só elas, tá? De novo, se eu fizer direito, se eu tiver um microserviço que faz tudo, ele é um monolito, né? Então, eu já não tive os ganhos aqui. Outra coisa, a gente tem suporte aqui a múltiplas tecnologias, né? E também a times que são multidisciplinares, times, aí eu consigo trabalhar com um time, de repente, que trabalha só com front, um outro só com back Java, um outro só com back .NET, outro só com back Node, e eu consigo montar uma plataforma, um ecossistema de pequenos serviços se falando, né? Para eu prover isso para a minha aplicação como um todo. então eu consigo trabalhar com várias stacks tecnológicas, com vários times diferentes, colaborando e entregando, né? Tudo isso em formato de funcionalidades para uma plataforma, não para uma aplicação. então, quando eu tenho esse conceito de plataforma, que é diferente de uma aplicação, tá? O que é uma plataforma? Plataforma é um conjunto de serviços que compõem um sistema, por exemplo. Eu entrego, eu monto um sistema como se fosse um Lego. Exemplo disso, o Google, né? Google Chrome, é o Google. Em geral, né? O Google trabalha assim, é uma plataforma. Tá? Eu tenho um conjunto de interfaces de segurança, eu tenho um outro conjunto de interfaces de permissões, eu tenho um outro conjunto de interfaces que é para o Google Docs ali, por exemplo, ou para o Google Sheets. Eu tenho uma aplicação web que é o Google Sheets, uma aplicação web que é o Google Docs. Se integram, se integram, mas são serviços separados. Eu entrego tudo isso dentro da plataforma Google, né? Vou fazer o login, eu uso a mesma funcionalidade de login para tudo. Então, isso é uma plataforma, não tem que ter ali uma tela de login, uma tela disso, uma tela daquilo para cada, né? aplicação que eu tenho. Então, isso é o conceito de plataforma, beleza? Pode ser aplicado, ah, só o Google? Não. Eu tenho clientes que têm isso daí. Por exemplo, eu tenho clientes que têm, ah, eu tenho um módulo ali que faz digitalização ou faz envio, né? Gera um PDF, faz envio ali de assinatura, né? Para fazer validação, assinatura digital e tal. Então, eu tenho um módulo disso e eu tenho N aplicações, né? Diferentes que são vendidas ali como serviços diferentes que usam isso. Ah, tem uma forma de pagamento, um gateway de pagamento. Legal. É o mesmo, né? Tem um barramentinho ali de pagamento. Tenho isso oferecido como um serviço que é plugado. Ah, eu tenho o sistema X aqui, ele usa a forma de pagamento para o cliente comprar coisas novas. Ele tem outro serviço lá para o cara, de repente, contratar uma funcionalidade nova ou no onboarding dele, ele quer contratar ali um segundo contrato, por exemplo, ele usa aquela funcionalidade. Então, eu tenho isso integrado como um serviço, como um mini-sistema que eu integro ele junto com o meu ecossistema. Isso é um conceito de plataforma. É mais complexo do que um sistema, do que uma solução. É mais alto. O que mais? Então, para isso daí também micro-serviços funciona. Micro-componentização como um todo é ideal para um conceito de plataforma. Para um conceito de um sistema, de uma solução, não necessariamente. Beleza? Bom, a gente falou aqui em cima de suporte a muitos usuários, também temos uma maior disponibilidade. Talvez eu tenha um volume pequeno de usuários, mas eu preciso de uma altíssima disponibilidade, até quando eu tenho problemas de manutenção, etc. Também eu tenho isso favorecido nesse modelo. Porque é tudo pequenininho, eu posso indisponibilizar um pedacinho só, sem disponibilizar todo. E talvez alguma coisa que seja muito crítica é o trabalho em conversões. Então, tem mais estratégias para eu garantir a disponibilidade da minha aplicação. De novo, uma vantagem que a gente tem aqui, grande. Outra coisa, escalabilidade. Ou seja, eu tenho possibilidades de escalar vertical, horizontal, das duas formas. Tem N estratégias de escalabilidade nesse modelo. Diferente do monolito, que é mais restrito. Tem formas de escala lá também? Tem. Beleza? Ainda porque, olha, a gente viu aí o Twitter cair várias vezes e tal e sempre voltava. Lá atrás, no comecinho do Twitter. Não aguentava, tinha um servidorzinho rodando o Twitter no começo. Aí botou um segundo, botava um terceiro, um quarto, né? Foi colocando e ainda assim caía. Tinha a forma de voltar? Tinha. Eles sempre voltaram. Ficava ali uma hora, às vezes no comecinho um dia offline, depois algumas horas, e era monolitão, não era microcomponentizado. No modelo microcomponentizado é muito mais fácil, tem muito mais estratégias, como a gente falou, do que o monolito. Outra coisa que a gente tem aqui, elasticidade. O que é elasticidade? Elasticidade é a capacidade de pagarmos aqui, de acordo com o consumo. ou seja, tem um volume menor de usuários consumindo minha aplicação, pago menos. Tem um volume maior, pago mais. Então, isso é elasticidade, né? No modelo monolítico, normalmente, o que você precisa fazer? Contrata uma VM, bota ali dentro. Putz, preciso de mais recursos, contrata uma outra VM, ou aumenta a CPU. Dá para fazer um downgrade depois? Não dá. E ainda porque, né? Imagina, tem todo o trabalho ali das pessoas de infraestrutura para diminuir a máquina, provisionar a máquina menor. Então, por padrão, até, estrategicamente, os hosts ali faziam isso, ia aumentando. Downgrade, não. Mas, upgrade, sim. Então, cada vez mais, 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 não tinha como depois diminuir. Era até complicado, né? Estrategicamente falando. Mas, no modelo on cloud, por exemplo, serverless, etc., que é tudo micro componentizado, a gente tem essa facilidade aqui. Bom, eu marquei aqui com um asterisco, né? Que a gente também tem o benefício aqui do time to market, tá? Por que do asterisco aqui? No time to market, só é verdade isso aqui se eu tiver um time grande. Se eu tiver um time pequeno, é mentira. Na verdade, é até o contrário. Eu tenho um impacto no time to market. Vai demorar mais para criar, para desenvolver, testar, troubleshooting, etc., se eu tiver um time pequeno e de baixa senoridade. Se eu tiver um time grande de alta senoridade, isso aqui é verdade, né? O famoso conceito do homem mês lá, né? Que nove mulheres não fazem um filho em um único mês, vai por água baixa aí, né? Quando a gente aplica esse conceito, né? Tenho micro componentes e tenho uma equipe grande. Pô, consigo quebrar o trabalho para muito mais gente, muito mais pessoas ali, né? Uma equipe maior. No monolito, é mais complicado. Concorda? É um código único ali, uma única classe, um único conjunto de classes. Tem que ficar fazendo merge, um volume maior de pessoas, às vezes, é um impacto tão grande, né? Tão difícil depois de juntar tudo e conseguir sair do outro lado que, cara, não dá. E aí, no nosso modelo micro componentizado, isso é mais tranquilo. Tá? Bom, então, esses aqui são os maiores prós e com eles, com os prós e com os contras, já dá para você ter um cheiro ali do se eu vou para microserviços ou não. Então, é uma visão em alto nível de uma arquitetura. Ou seja, eu tenho aqui, é uma big picture do meu modelo arquitetural, não uma big picture da minha aplicação como um todo, tá? Tem modelos e modelos. Esse aqui é um modelo de big picture onde eu tenho a minha arquitetura de referência em uma visão alto nível, tá? Posso fazer isso separado? Eu recomendo que seja feito separado. Então, eu tenho, por exemplo, uma arquitetura de referência para microserviços, uma arquitetura de referência para BFFs, uma arquitetura de referência para APIs, uma arquitetura de referência para micro database, para micro batch, e por aí vai. Então, crio uma arquitetura de referência para cada coisa, né? E eu depois monto um Lego com todas as arquiteturas de referência em alto nível, que é esse desenho aqui de trás. Em alto nível, fica uma big picture, né? No tocante é as arquiteturas de referência, como que eu tenho as coisas falando, tá? É a minha arquitetura funcionando. A big picture da aplicação do meu sistema como um todo tem que ter os componentes reais, né? Eu tenho tal microserviço, eu tenho tal back-end, eu tenho tal front-end, então tem uma visão real ali dos meus componentes, né? E onde eles estão rodando. Aqui é visão arquitetural, tá? De camadas que a gente vai ter aqui na nossa arquitetura. Então, ó, o que é legal aqui, talvez não fique tão claro, até que tem uma boa definição aqui, mas eu vou falando para vocês o que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso usuário, né? Esse usuário, ele tem o device dele aqui, né? Aqui pode ser, sei lá, um Android, um iOS, ele tem... É um black box, né? Então, não me interessa exatamente o que é. Mas eu descrevo aqui, eu estou falando qual que é a versão do device, a mínima, né? Maior ou igual a 2018. Tem que ter aqui um iOS, um Android, uma aplicação web. Aí eu tenho, aqui do outro lado, né? Um outro tipo de usuário. Aqui eu tenho o meu usuário, isso aqui é uma aplicação... É uma aplicação de notificações, né? Para disparar notificações. É o Rack Notifier, aí o nosso exemplo. Então, aqui eu tenho o usuário que vai receber a notificação, né? Aliás, que vai imputar as notificações. E aqui eu tenho o carinha que vai ser notificado, que vai receber as notificações. No final das contas, esse aqui é o objetivo, ó. A notificação, ela vem aqui para o nosso usuário final. Ela chega aqui para o nosso usuário final. Então, ele consome, que ele tem um device dele aqui, né? Esse device, que também é um aplicativo, né? E esse carinha aqui, o objetivo final dele é receber notificações, que podem acontecer vindas de vários lugares, né? Então, essa aplicação, ela tem várias arquiteturas de referência. É mais nisso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou explicando como que é o input, né? E o output lá do outro lado. E aqui, eu tenho as minhas arquiteturas de referência, né? Então, aqui eu tenho uma parte aqui dentro da minha AWS, né? Que é a minha cloud. Eu tenho um Kubernetes aqui. E aí, aqui eu tenho um Istio. Ou seja, dentro do meu Kubernetes, né? Para fazer orquestração. Daqui dentro, ainda, eu tenho um modelo aqui para BFF. Está vendo que aqui eu tenho o meu BFF? E a minha camadinha, a composição dele. Isso aqui é MDL, tá? Então, aqui a gente tem a composição do nosso BFF. Como que está distribuído esse cara? Eu uso aqui um modelinho de quatro camadas, né? Então, eu tenho um MVC na prática, né? Eu tenho um controller, model, eu tenho uma camadinha de serviço e eu tenho um DTO aqui, que é o que tramita entre tudo. Para fazer com que eu tenha uma aceleração aqui no Tocante a Tecnologias, eu tenho um framework que encapsula todas as bibliotecas que eu vou precisar. Então, usar um banco de dados, aqui no caso, eu tenho um banco de dados de login, né? Login aqui, para fazer autenticação, utilização. Eu tenho um banco de dados de clientes para pegar as informações do meu cliente, de configuração, né? Que tem os dados de configuração da minha aplicação, das notificações. E um banco de log aqui. Então, está tudo em banco. Tem esse modelo meu aqui para BFFs, né? Isso aqui é um modelo de BFF, beleza? É uma arquitetura de referência. Sempre que eu for fazer um BFF, são essas as camadas que eu vou ter. É isso que eu estou falando aqui dentro, né? Aí, do outro lado, sempre que eu for ter aqui um batch, e aí aqui é tipo um micro batch, né? Sempre que eu for ter um batchzinho aqui, a arquitetura dele vai ser essa. Eu tenho uma camada de Kiwi e eu tenho uma camada core. É uma arquitetura simples. E aí, aqui eu tenho também o framework para poder fazer todo o uso dessas ferramentas aqui embaixo, né? O que esse carinha aqui faz? Ele posta o batch, né? Ele vai pegar a informação que chegou aqui do meu back-end, né? Por exemplo, eu fui lá e falei, ó, quero que poste uma notificação. Ele vai colocar aqui em um desses bancos e o meu batch aqui vai fazer esse envio, né? Através da Kiwi. Aqui vai passar pelo core e vai mandar para cá. Aí, a gente vai ter aqui uma Kiwi, ó. Eu tenho uma fila, né? E eu tenho aqui batchs. Eu tenho vários batchs aqui, né? Esses batchs, eles vão pegar as informações, né? Estão do ladinho aqui, então tem essa visão de usar o carinha do lado, né? Vou pegar os dados que eu tenho aqui, né? Da Kiwi e vou trabalhar aqui com um dos meus databases do lado de cá. Eu tenho um conjunto de databases aqui para o customer, né? Que é o usuário final. E eu tenho um conjunto de databases que são globais. Por que eu tenho essa segmentação? Porque eu tenho, de um lado, o meu... Quem vai disparar as notificações e quem dispara as notificações é um usuário que tem acesso a todos os sistemas, de todos os usuários. e do lado de cá eu fiz uma segmentação da camada de dados por cliente. Então, sei lá, eu tenho... Vamos supor que eu tenho vários bancos aqui. Itaú, Nubank, Banco do Brasil, Bradesco. Cara, as informações de notificação de um cliente, de um banco, não pode de jeito nenhum aparecer para outro. Então, isso aqui tem que ser isolado a nível de criar um database separado ou vários, né? Para cada cliente. É isso que eu fiz aqui. Por isso que é segmentado assim. E aqui eu tenho um modelo de como que é cada componente que a gente vai ter aqui. Então, eu tenho os meus componentes aqui de microbat, né? E eu tenho aqui como que funciona essa estrutura, tá? Na verdade, a estrutura de microbat estava lá atrás, né? A gente segue igual. Aqui a gente tem o modelo de API, ó, de referência. Então, eu tenho as camadas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a camada core, a camada serviço e eu tenho um DTO. É uma arquitetura bem simples, né? Mas eu preciso dela aqui para as minhas APIs, né? Embora esteja escrito BFF aqui, né? Aqui é a API, tá? É uma API que a gente tem de integração lá com o front. Beleza? Eu tenho também a mesma arquitetura igualzinha aqui, ó, para esse tipo de sistema de BFF. Aqui pode ver que é igualzinho que a gente ia lá. Eu tenho o model, service, DTO e controller, né? Ou seja, eu uso um MVC aqui, tenho o framework também, né? E tenho essas três camadinhas. Então, aqui eu tenho uma arquitetura de referência meio que completa, né? Eu tenho as camadas que eu vou aplicar, tenho os componentes arquiteturais, os databases, né? Acho que aqui está tudo post, Gui, mas eu poderia ter aqui um MongoDB para um banco não relacional. Eu poderia ter uma arquitetura de referência aqui para, literalmente, quando eu trabalhar com um banco não relacional, quando eu trabalhar com orquestração, quando eu trabalhar com coreografia. Aqui eu suporto os dois modelos. Eu tenho uma fila aqui, né? Certo? Eu tenho uma fila aqui. Essa fila, ela me possibilita isso. Aqui, tá? Essa aqui, o Inossa, possibilita eu trabalhar com coreografia. Poderia ser orquestrado também. É que aqui vai fazer mais sentido. Por quê? Porque eu tenho notificações acontecendo de forma assíncrona, né? Eu tenho uma aplicação que dispara a notificação e as outras que consomem. Tá bom? Eu tenho uma fila aqui. Eu tenho uma fila aqui.